Os deputados, façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença, pressione o digital no leitor e observe se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Então, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo. Oficio da senhora Adriana Branco Serqueira, secretária municipal da Secretaria Municipal de Junta de Assuntos Institucionais e a Comunicação Social, prestando informações relativas ao requerimento 9.824, 2017. Oficio da senhora Elizabeth Jucá Melo Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 332, de 2019. Oficio da senhora Suzana Cordeiro Guerra, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.662, de 2019. Oficio do senhor Luiz Otávio Iannini de Freitas, diretor legislativo da Câmara Municipal de Contagem, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.218, 2.220, anos de 2019. Passa-se agora a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposições dessa comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Marília Campos. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direito da Mulher, a deputada subscreve e requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informação sobre o risco de fechamento do centro de referência à gestante privada de liberdade localizada no município de Vespasiano. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Marília Campos. Requer que seja realizada audiência de convidados para debater a premiação do concurso de redação promovido pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres e a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, o CEDES, e o Ministério Público, o CAO, Violência Doméstica contra a Mulher, que teve em tema a importância da educação na prevenção da violência contra a mulher e do feminicídio. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passo à presidência, deputada Leninha, para a leitura e colocar em votação requerimentos de minha autoria. Obrigada, presidente. A deputada que subscreve Andréa Jesus requer, nos termos do artigo 103, que seja formulado o voto de congratulações com Júnia Bertolini pela atuação de destaque nos estudos africanos e afro-brasileiros, pela importante atuação no campo da dança afro em Belo Horizonte, pela valorização da cultura africana na dança e pela valorização da cultura negra por meio do Prêmio Zumbi da Cultura. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada Andréa Jesus, que subscreve, requer que seja realizada audiência pública na Assembleia de Minas, para debater o seguinte tema, reexistências gerais, celebrando mulheres negras com entrega de votos de congratulações para mulheres negras de destaque em diversas áreas da cultura negra. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública na Assembleia para debater a valorização da mulher no futebol, a igualdade de gênero no esporte e os investimentos no futebol, especialmente nas categorias de base e em campeonatos estaduais. Está encaminhado, presidente? Pois não, com a palavra, deputada. Eu queria sugerir, inclusive, que os presentes aqui, os membros dessa comissão, tiverem interesse de assinar os requerimentos conosco. Está aberto todos eles. A maioria são voltadas para as mulheres, mas também tem algumas congratulações que são para as mulheres negras. Então, está à disposição, se outros parlamentares quiserem assinar junto. Obrigada, deputada. Eu manifesto interesse em assinar coletivamente. Não sei se precisa redigir outro, mas eu só acrescentar aí. Em votação, requerimento. Que eu acabei de ler. As deputadas e os deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado Andréa Jesus subscreve, juntamente com os demais que querem assinar, que seja formulado o voto de congratulações com Titinha, uma das primeiras passistas de Belo Horizonte, pelo relevante destaque na escola de samba Cidade Jardim, pela preservação da memória do samba e do carnaval, e por ser referência das lutas das mulheres. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Titinha no Beco D, 110, Vila Antena e Assi, Belo Horizonte. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve com os demais que vão assinar coletivamente, que seja formulado o voto de congratulações com a dona Conceição, Rainha Conga, Moçambique, São Sebastião, pela relevância e destaque na difusão do Congado e na preservação da memória da cultura negra. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a dona Conceição, na Rua João Viana, 195 Botafogo, Justinópolis, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Esse requerimento requer que seja formulado o voto de congratulações com Juliana Gonçalves Tolentino pela relevante atuação no campo da poesia, epistemologias negras e cultura negra e periférica. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Esse requerimento solicita que seja formulado o voto de congratulações com Tiene Margareth Dias pela relevância e destaque na preservação do samba e do Carnaval de Belo Horizonte, pela participação ativa na construção da Escola de Samba Cidade Jardim, pelo estímulo à participação feminina no samba como expressão de resistência popular, preservando a memória da cultura negra. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Esse requerimento solicita que seja formulado o voto de congratulações com Sebastiana Geralda Ribeiro da Silva, em memória, pela grande relevância e destaque na defesa das comunidades quilombolas, do congado e dos direitos das pessoas negras. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Sebastiana Geralda Ribeiro, na Avenida Ana Rosa, 480, bairro Ana Rosa, Bom Despacho. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Outro requerimento, requer que seja formulado o voto de congratulações com Vanata, Elisiane Rodrigues de Mello, pela grande relevância e destaque no âmbito da cultura hip-hop, da arte e educação, das questões etnorraciais, do grafite. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Vanata Elisiane Rodrigues de Mello, na Rua Fernão Dias, 1669, Veracruz, Belo Horizonte. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Retorno à presidência, a deputada Andréa Jesus. Indagam os deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Último requerimento, senhora presidente, excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direito da Mulher, a deputada subscreve, a deputada Andréa e a deputada Leninha, requer que seja formulado voto de congratulações a Madu Santos pela relevância e destaque na arte, notadamente dança afro-brasileira, teatro e música. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Madu Santos, na Rua Manuel Miranda dos Santos, 61, apartamento 103, bairro Serra Verde, Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, obrigada, deputado, deputada Leninha. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto